Um idoso de 79 anos, identificado como Miguel Hernandes Filho, morreu após perder o controle do carro e capotar nessa quarta-feira no município de Camassari, região metropolitana de Salvador. Essa câmera de segurança do local registrou o momento exato do acidente. O caso aconteceu na região de Barra do Jacuí, Piorla de Camassari, destino que fica na rodovia BA099, também conhecida como Linha Verde. O motorista passou por um ciclista que desviou do carro, logo depois ele perde o controle e bate em um outro veículo que estava estacionado. Com impacto, o veículo acabou capotando. A delegacia de Monte Gordo vai investigar o caso e as imagens das câmeras de segurança também serão analisadas.